Tudo bem com vocês, galerinha? Galerinha, eu estou aqui. Qual a Dudinha? Dá oi, Dudinha. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Galerinha, e adivinha onde a gente veio parar? Meu Deus do céu. A gente veio parar no dentista. Eu não gosto de dentista. Eu não gosto. Baixei o volume, só dá pra ouvir. É mesmo, né? Por favor, senta se o dentista estará com você em breve. Não vai estar não, que eu vou embora. Duda, vamos fugir daqui. Eu não vou ficar no dentista, galerinha. Eu tenho muito medo. Então, eu vou fugir. Tá apertando o botão já? Corre, corre, corre. Não quero cair. Abriu, galera. Galerinha, abriu. Galerinha, esse jogo do dentista é bem legal. Nossa, muito suco de morango. Suco de morango? Me parece outra coisa, né? O dentista foi arrancar o dente e derramou o suco de morango. Eu não gosto de dentista. Eu vou fugir daqui. Eu não gosto de morango. Galerinha, se você quiser jogar, eu vou deixar o nome do jogo ali quando eu postar o vídeo. Mas é escape do doutor, tá? Então, vamos que vamos. Ai! Quase morri. Eu morri. Tu morreu? Eu quase morri também. Olha, a esculpa de dente. Eu gosto... Eu acredito que a minha cor preferida é vermelha, Dudinha. Minha cor preferida é vermelha. Eu sei. Eu adoro a esculpa vermelha. A minha esculpa é vermelha, tudo é vermelho. E vocês, galerinha? Qual a cor de vocês preferida? Ai! Espera, né? Não! Ah! Morri, morri, morri. Eu nem gostei. É, rapaz, que é isso? Bora, revive? É a quarta vez. Revive? Ih, eu sei que tá bugado. Ah, tá. Voltou. Não buga, não. É, galerinha, que esse jogo também tá em teste, tá, galerinha? Ele falou que vai dar uns bugs, vai dar alguma coisa. Mas eu quis jogar. Porque eu quero testar logo, né, o jogo. Adoro escapar. Então, vamos escapar desse dentista feito. Um, dois, três, quatro... Tá onde, Duda? Sei. Me espera, Duda. Ó, sangue. Você tem que me esperar, primeiro. Tu tá onde? Ah, menininha aqui, eu vou aceitar. Galerinha, vocês podem me adicionar que eu aceito todo mundo, tá? Pra gente jogar junto. Vou ler isso e junto. Aqui, ó. Tá escrito aqui o quê? Preciso que chegue à sala do dentista. Deve haver algo que possamos abrir para passar. Ih! Para passar esse nível. Quer dizer que tem que ter uma passagem. É você, Duda. Tá vendo? Aqui, Duda. Achei uma passagem secreta e ninguém achou. Eu que achei, eu que achei. Eu já passei a escova. Cadê você? Que é isso, Dudinha? Vem, Dudinha. Olha lá, Dudinha, Dudinha. Tinha que esperar do dia, né? Pra gente ir junto. Bora, Duda. Quase. Quase morreu. Cuidado, respira. É isso aí que é difícil. Aí, vem. Agora vem. Bora. Eu achei a passagem secreta. Vambora. É aqui, ó. Aqui, ó. Eu... É, é. Eu tava... Eu tava seguindo sangue. Aqui é chato. Calma. Calma. Tá bom. Calma. Calma aí. Calma aí. Morri caindo o ventilador. O ventilador me contou em mil pedaços. Ai, não. Ó. Olha como eu fiquei. Que engraçado. Calma aí. Eu vou me concentrar. Calma. Isso. Tá. Me espera. Me espera. Me espera aí. Me espera, né, galera? Calma. Calma aí. Fica devagarzinho. Deixa eu ver. Ah, tá ali em cima. Quase caí. Tive que apertar duas vezes. Senão ia cair. Esse último... Aquilo ali é quando eu morri. Aquela hora. Calma. Vai de dentro. Vai. Tá ali atrapalhado. Tchau. Uhul. Calma. Vamos fugir, Duda. Vamos fugir do que é isso, Duda. Eu não quero arrancar meu dentinho. Meu dentinho de leite. Opa. Opa. Quase caí. Ah, isso aqui é chato. É, é, meu filho. Eu quero ver como é que a gente vai passar isso aqui. De verdade. Meu Deus. Eu não sou, Duda. Olha lá. Galerinha, eu vou passar por isso aqui, não. Não. Meu Deus. Estou até vendo que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não. Calma. Não. 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 Isso. Calma. Ai. Quase. Só mais um. Consegui também. Uhul. Aquilo ali é difícil. Você serve para você. eu achei e a serra calma serra entra e sai deixa eu entrar de novo que ela sai rápido tá cuidado ai correu ai quase um monte de dente aqui tá vendo dentista maluco é um livro ele arranca o dente das crianças tá vendo das pessoas uma serra elétrica eu quero ir embora daqui eu não quero perder meus dentes calma eu não gosto de dentista muito eu gostei o que é isso eu quase pulei tem que passar por aqui né calma calma que eu não sou pro play no parco não eu sou noobzinho tem alguém com a gente ai calma calma eu sou quase vira para um lado vira para o outro pai eu pulei de um lado eu pulei de um lado menina espera que eu sou noob a menina passou pai você tem que ver o que está me esperando calma calma ai deixa eu me concentrar aqui se der não vai não cai menina fia cai Meu idade únicamente Ih brilher competedro ahi positives acho que ele pode pegar a gente não não sei que estranho a gente bateu em uma placa do dentista que estranho olha á aquela placa aí ó a placa descem. A gente não sabia, né? Agora a gente sabe. Ah, me pegou. Não, gente, eu não gosto. Eu não gosto de dentista. Calma. Desce a plaquinha. Não! Você pulou na hora que ela está subindo, cara. Eu fiquei nervoso. Calma. Deixa ela descer. Quando ela subir, eu pulo, né? Ai! Não! Eu marquei, será? Não sei. Vamos ver se o seu não chegou, pai. Não chegou? Ah, eu vou de novo. Calma. Olha lá, caiu, mano. Meu Deus, que isso? Eu estou muito lubizinho. Vai, pai. Eu passei essa de segunda. Oi? Eu passei essa de segunda. Ai, passei, passei. Quase. Que medo. E esse aqui? Como é que a gente tem que fazer? Ah, só pôr em cima, né? Ah, tá. Ele sobe e o outro desce. Pula toda vez. Eu passei. Esse passei rápido. Viu lá, dentista lá, feio. E olho vermelho. Calma. Eu caí no meio certinho. Não tinha. Galerinha, não tinha como... Que isso? Não tinha como morrer. Ó. Calma. Agora você viu que pisou. Agora eu pisei, agora eu pisei. Mas que ela tinha pisado não. Calma, respira. Bota a câmera assim. Não. Bota pra trás. O braço, né? Calma. Quase. Não. Ai, quase caí. Ai, que nervoso. Cadê o dedista? Nós estamos em cima do dedista. Marquei. E agora? Viu lá pra um lado. Eu vou pra outro. Ai, quase caí. Como eu sou noob. Eu sou muito noob. E agora? Aperta o botão aí? Bora, passamos. Uhul. Vamos pra onde agora? Ei, você tá manquinha. E agora? Ah, marca a checkpoint logo aqui, ó. O que você não é essas bolas, né? Quem morreu? Calma. Tu viu que... Que... Maneira, morte. O negócio que tu viu, né? Calma. Calma. Ai, meu Deus do céu. A menina morreu de novo. Ai, olha lá, galera. A menina morreu de novo. Pra onde? Ih, é? Tá aqui, né? Ele não bota um parkour melhor, mais fácil, né? Ele bota muito difícil. Ai. Vamos embora. Eu não sou próprio aí. O telhado é tão escorregadio. Pule. Pule. Pode ajudar, tá? Pra gente pular pra... O que, ó, morreu? É pelo telhado, Duda. Eu ouvi ele falar no telhado, é tão escorregadio. Isso aí, ó. Quer ver? Vamos ver se a menina desce. O que ele falou é pelo telhado. Ó, vou pelo telhado. Viu? É pelo telhado. Ai, 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 ai. Ai, pula, pula. Sou inteligente. Pula, pula. Ai, meu Deus do céu. Ah, consegui. Falei que era pro telhado. Aquela escada ali é só pra trolar. A gente quer ir lá embaixo, viu? Que não ver, né? É, já tá lá em cima, Duda. Nem me espera. Eu tava mostrando a galeria lá embaixo. Alguém morreu de novo. Essa menina morre toda hora. Ai, ai. Caraca, quero esse veneno aí. Tô foda. Esse ácido. Ai. Como? Tá aqui ainda. Ai, calma, Duda. Eu tô com medo. Calma. Pula, pula. Caraca, acelera. O coração acelera, tá? Ainda mais quando tu tá no final. Com medo de voltar? Eu tô com medo de perder e voltar? Ai, calma. Pula, pula. Pula, passei. Vem, menininha. Vem com a gente. Vem, vê. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ai, morreu de novo, galera. Bora, morreu de novo. Puxa. Queria esperar pra ela ir com a gente, mas ela tá morrendo toda hora. Para subir a escadinha. Sobe a escadinha. Agora a gente tá indo pro céu. A luz. Eu tô indo pro céu. Caraca, tô muito alto. Rapaz. Galera, se vocês estão gostando do jogo, galera, deixa o like aí, galerinha. Eu não desisto, galera. Tem muita gente que não tá deixando o like, mas a gente acredita no sonho. Vamos correr atrás. Pode, se vocês quiserem ajudar a gente aí, deixa o like. Achei o sininho de notificação, né, adulto? Segue a gente. Isso vai ajudar muito. Pra poder ajudar a gente, galera. Porque a gente ama jogar. E adoro fazer vídeo pra vocês. Pra vocês estar assistindo aí. Oi. Olha a placa em cima. Que placa é essa? Cadê? Ah, tá. Dentista. Sabe que ali é o chefão já? Eu também morriu. E tu morreu. Bora, 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 bora. E eu morri sem pular. Tu morreu e me levou junto. Como eu não sei. Galerinha, esse jogo tá meio maluco, hein. Pula. 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 Pula aqui. A senadora vai me matar. Ai, a senadora do bebê. Tchau, Dutia. Uhul. Tchau, Dutra. Vamos por aqui. Passamos de novo. Outro mapa. Outra fase. Que legal. Viu? Vou ler pra galerinha ouvir. Que eu acho que é renovir, não. Ei, até gigante precisa de exame dentário. Regulares. Mas ele não parece tão feliz. Ah, o gigante tá chorando. Olha, olha. Será que ele vai ter que entrar na bocadeira? Olha lá. Eu acho que a gente vai ter que entrar nos dentes. É, na bocadeira ali. Ele tá triste. Ele tá chorando porque... Não queria fazer. Não, não. Eu caí em cima e fui pra trás. Aqui deu dois pulos. Aham. Hã? Calma. Calma. Eu quero entrar ali. Eu quero ver como é o gigante por dentro. Eu sou curioso. Bora, cara, no gigante. Ah, é muito difícil eu falar pra tu. Eu acho. Olha o negócio. Distante, galerinha. E pra piorar, pequeno. Vai, pulei. Uhul. Passei de novo. Vamos dentro do gigante. Vamos ver o que tem aqui da gente. Ah, tá cheio de dente, ó. Ih, aqui, ó. O que é isso aqui? Faz cosquinha. Se fizer cosquinha, ele espirra. Quilê, 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 quilê. Uhul. Ih, caraca. Já caiu lá do outro lado. Tu caiu também? Sim. Nem precisa passar aquela fase ali pulando. Que legal. Que bom. Bora, bora, bora. Eu queria esperar a menininha, mas... Ela não tá aqui. Dá pra passar assim, ó. É. Eu vou pra direita. Você vai pra esquerda. Agora a gente vai pro meio junto. E eu vou pra direita. A Duda morreu. E eu vou pro meio. E eu vou pro meio. Eu vou pra direita. Eu vou pro meio. Agora a direita. Ai, pulei. O que é isso aqui? Essa bomba aqui. Eu acho que é o coração. Cadê você? Tá. Pula. Onde eu tô, pai? Eu tô presa. Pula. Oi? Eu tô presa, olha. Tu ficou presa porque tu foi pela esquerda pra vir pela direita. Pronto. Ah, bora. Ah, não. Gente, eu não sei nem quantas vezes eu já morri. Não dá nem pra contar. Vai deixar o fogo surdo, pai. Ai, joia. Vai, calma. Pula de novo. Pula. Calma. Não fica nervoso. Tomara que não tenha cocôzinho, né? Calma. Oi? Vai ter a área do cocôzinho. É, né? Tem um que a gente foi, galera. Que área do cocôzinho. Que noite. É isso. Por favor, assiste todos os nossos filhos. Eu peço. Se deixe tudo no nosso like. Isso vai ajudar muito a gente. Calma. Se inscreva no canal, né, rapaz? É isso aí. Ajuda a gente a realizar nosso sonho, né? A gente tá aqui se divertindo. Mostrando conteúdo pra todo mundo. Roblox é muito divertido. Calma. Pula. Agora. Isso. É isso aqui. Não. Por que você não me falou, Dudinha? Eu tava... Eu ia falar... A galerinha não vai deixar o like, que eu sou noob. Eu falei. É isso aqui. É. Invisível, invisível. Ih, cara. Qual é? Ah, eu tô pulando aqui. Aqui? É. Calma. Mas é invisível. E agora, você? Pera, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É o do meio. Vai. Ah! Como você sabe. Eu acho que é isso aqui, ó. Ah, sabia. Uhul. Eu vou ter de comer. É, dá-lhe. Agora vem pra esquerda. Deixa eu ver. Acho que não é esse. É o do meio. Esse aqui não é. É o do meio. Não confia em mim, não. Eu passei. É, você errou a primeira. O do meio não é. Mas eu passei. É esse daqui, vai. É esse aí mesmo. Os outros não é não. Eu já tenho invisível. Vai. Eu não tô sentindo pra onde eu vou. Calma. A costela dele. O que é isso? Ah, tu ia pelo meio, né? É. É. É uma trollagem, né? Se tá aí, é pra ir pelo meio. Eles trollar a gente também. Calma. A escada. Isso aqui é a costela dele. Olha lá a escada. Que legal. É, parece uma escada dele. Calma. Ah, Duda morreu de novo. Calma. Pula. Uhul. Passando, gente. Olha lá a costela dele. Ela sobe e dança. Tchau, Duda. Uhul. Outra costela? Outra. Eu tenho que fazer. Aqui. Sobe a escada, sobe, sobe, sobe. E o crânio? Ali. Uhul, Dudinha. Pai. Vem, Duda. Eu tô te esperando aqui em cima. Ai. Passou já? Ainda não. Calma. Passou? Então vem agora. Tô passando também. Tô subindo. Outro coração. Outro coração, pulmão. Não sei o que é não. Isso aqui é alguma coisa aí. Aí, Duda. Vem, tá aqui em cima. Olha a altura que eu tô. Eu tô subindo. Caraca. Pula. Grande mesmo. Marquei o checkpoint pra não voltar. Cuidado na hora que tu pula aqui, ó. Tu não batei nesse pé aqui, ó. Senão tu morre. Quase. E agora? Isso aqui? Ah, tá. Ah, já sei. Já sei como é que é. Tive que morrer pra saber como é que é. Na verdade. Duda morreu. Tem que ficar no meio, Duda. Não, sabia. Só que eu pensei que eu tava certo. Ah, buguei. Eu buguei. Eu buguei. Poxa, não dá pra voltar aquilo tudo. Renicia. Renicia. Vou reiniciar pra ver, tá, galerinha? Só um minutinho. Cadê? Renicia ali. Renicia. Por favor, volta pra minha fase, vai. Volta pra minha fase. Voltei. Uhul. Que legal. Meu Deus, de novo. Calma. Eu não consigo medir. Calma. Calma. Uhul. Carra. Nada de pressa, Duda. Você viu, pai? Eu nem gostei. E a fase do cocôzinho. Vai me esperar? Nada de pressa. Tô esperando, vem. Esperar do dia, né, galerinha? A gente tá gravando junto, tem que esperar. Eu não encostei. Vem, espera. Eu já acordei. Espera aí. Eu sou um pouco limpezinha de vez. Tá. Dudinha tá morrendo. Bota a câmera assim, ó. Não, mas tá um certo agora. Não, sério. Eu não encostei. Isso é facinho, Dudinha, né, galerinha? Galerinha, enquanto eu espero a Duda, deixa o like aí rapidinho, galera. Enquanto eu espero a Duda, vocês não vão perder nada. Deixa o like aí, vai. Ajuda a gente. Já segue. Eu tô escorregando. Uhul. Eu saí no cocô. Que nojo. Sai no bumbum dele, pai. Hã? Sai no bumbum dele. Ai, cai no bumbum. Ai, que nojo. Saímos no cocô. O gigante cagou a gente. Chegamos, vim, pai. Que nojo. Chegamos. Sério? Sim. Já saímos assim? Sim, pai. Uhul. A altura que eu pulei. O fim é o bumbum do gigante? Ah, sentei. Pai, olha, 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 pai. Eu tô vendo. Olha o turquão que eu tô pulando também. Aqui, eu peguei um super curto, né, pai? Aqui. Se eu cair lá embaixo? Vou cair lá embaixo, pai. Calma, mas primeiro eu vou aqui em cima rapidinho. Uhul. Uhul. Aqui, Deus, eu caí. De cima do jogo. Aqui. Aí, eu caí do outro lado. Caí no outro lado. Tá aqui. Uhul. Caraca. Galerinha. Zeramos o jogo, galerinha. Jogo muito divertido. Muito legal. Eu me amarrei. Caraca, tu tá indo pra onde? Vamos lá em cima. Ah, lá em cima o quê? Ah, nós tínhamos lá em cima. Nós desceu, né? Olha, eu voltei, pai. Eu voltei pro mapa. Eu vou aí também. Me espera como tu subiu, que eu não tô conseguindo subir. Eu peguei um super poder, pai. Ah, morri. Eu sou o super poder. Tu voltou? Eu voltei, mas eu faço um poder de sair. Ah, o que se eu perder? Tu pegou? Aí, é do... Desculpa, aí. Aí, eu peguei também, ó. Mas eu não pulo tão alto, conta a dudinha. Não pegou não, pai. Aí. Perdei então o seu negócio. Dei? Peguei, ó. Não pegou. Vai lá de novo. Passa por onde? Aqui, olha. Aqui, ó. Olha aqui. Pega um. Pega um. Agora, usa. Vamos ver esse poder. Que poder é esse? Faz o quê esse? Agora, clica na tela enquanto pula, tá? Aí. Tá, tá bom. Tá, eu jogo. Vai. Clica. Agora pula. E clica na tela. Como? Isso. Ah! Que legal. Caralho. Calma. Vai, vai. Uhul. Vou encerrar o vídeo aqui em cima, tá, galerinha? Eu também. Vou encerrar o vídeo aqui em cima com a galerinha, ok? Cadê tudo, gente? Aqui em cima, pai. Aqui em cima, olha. Eu quero ficar aqui. Altão. Quero ver até onde eu vou. Pra galerinha ver também. Se divertir. Olha lá. Duda não me alcança. Duda não me alcança. Aqui. Olha o que eu botei. Eu passei você, pai. Tá aqui, tu? Eu já passei. Olha a altura. Eu tô lá em cima. Olha pra cima. Cadê? Eu tô te vendo. Não sei que nem me vê. Olha onde eu tô. Caraca. Dá pra ir mais alto. Mais alto. Pula, 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 pula. Mais alto, mais alto. Mais alto que a Dudinha. Mais alto que a Dudinha. Tá até travando. Tá até travando, galerinha. O jogo aqui. Mas olha onde eu tô. Galerinha, é isso aí. Não vou mais enrolar o vídeo. Se vocês gostaram, galerinha, deixa o like. Ativa o sininho de notificação, galera. Ajuda a gente aí, tá bom? Dá tchau, Dudinha. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui. Vou pular aqui agora, galerinha. Despedida, hein? Vamos ver onde eu vou cair, hein? E vou... Olha lá. Caraca, foi que foi. Quero embora.